Olá meus amores e hoje é dia 1 de janeiro, eu decidi gravar o meu primeiro vlog do ano porque é o primeiro dia do ano, está sendo julho e 18, yay! Eu acordei hoje muito tarde e quando acordei, acordei com uma chamada da minha melhor amiga para irmos a um certo sitio, eu amo a tanto, então eu como dormi com a maquilhagem, dormi contudo, vocês não perceberam, eu cheguei a casa, ainda fiquei um bocado no telemóvel e tal, ao pé do aquecedor, com uma pijaminha, ainda tirei uma fotinha no meu instastory para quem lembra-se desse dia, pronto, e eu de manhã, então pronto, quando ela me ligou eu estive urgentemente a tirar aqueles brilhantes todos, eu mostro-vos aqui uma foto e isto era assim que eu estava no meu ano novo, até imaginem tirar esses brilhantes vou-vos mostrar como é que está a minha casa de banho, vocês não estão a perceber o quão grave isto está Ups, tem que levar isto Mas pronto, eu já limpei essa maquilhagem, é cara, e mudei para outra maquilhagem agora estou com esta maquilhagem que foi a que fiz ao bocadinho, assim, bem à pressa fiz um coquezinho, tipo, bem à top, porque o cabelo eu ainda estava com os caracóis de ontem e estava super despenteado, então eu não tinha tempo para estar a esticá-lo ou para estar a encaracolar, porque assim, esticar é ok, ainda conseguia esticar ia dar muito trabalho, porque ele está cheio de caracóis e fazer caracóis ia dar muito trabalho, porque demora, tipo, cerca de meia hora encaracolar o cabelo então, yeah, podia fazer assim um coquezinho e tal porque nós vamos sair Oh yeah, so, let's go, come with me Olha, olha que eles estão Estamos andando todos juntos e este amor de pessoa, este amor de pessoa vai me gravar por isso, eu estou tão bem, se és a pander aqui eu nunca andei, por isso, yeah, acho que vai ser muito fixe E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.